Relógio. De pulso, de parede, de sol, de pêndulo, smart ou biológico? Qual é o seu? Eu sou Marília Saft, artista plástica, e aqui é o Pinturama, o canal que a gente conta histórias junto com arte. Eu começo passando barbante encharcado com tinta. Essa é a técnica de pintura que eu desenvolvi para o meu trabalho. Eu uso barbante, óleo orgânico e pigmentos naturais de terra, só. Música Quando eu terminar de contornar todo o meu desenho com o barbante, você vai conseguir identificar o relógio que eu escolhi para representar nessa pintura. Já adianto que eu busquei uma referência um pouco diferente, para deixar o quadro mais interessante. Música 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 O relógio é uma das invenções mais antigas da humanidade. Até onde se sabe, os primeiros foram os relógios de sol. Já no Egito Antigo, as pessoas perceberam que o sol fazia sombras diferentes conforme o seu percurso no céu. E que isso representava o percurso do dia. Música Música Então, vale lembrar que quando a gente esquece o relógio em casa, é só a gente aprender a ler as horas na nossa própria sombra. Será que a gente consegue? Música O relógio de sol mesmo, como um invento tecnológico, consiste em uma vareta fixa, fincada no chão verticalmente. E a gente sabe que ao amanhecer e ao entardecer, teremos uma sombra bem alongada. E ao meio-dia, será o momento mais curto dessa sombra. Esse é o princípio básico. Música 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 Tô terminando essa primeira parte com o barbante. E aí, o que você tá achando desse relógio aqui? Música Bom, agora vamos para as pinceladas. Música 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 E aí, o que você tá achando? Bem antigos também, são os relógios de água e os de areia. Talvez você já tenha ouvido falar no nome de algum. Ou até tem um aí na sua casa, enfeitando a sua sala. Música Música Os relógios de água se chamam clepsigras. Música Já os relógios de areia são as famosas ampulhetas. E também funcionam com a gravidade, marcando o tempo conforme a areia escorre, por um pequeno orifício de vazão entre duas âmbulas. Música A ampulheta foi muito utilizada em navios, em igrejas, e até no início da telefonia, para marcar o tempo de uma chamada. Música E aí, o que você tá achando? E aí, o que você tá achando? Música Mas e o relógio mecânico? Você sabia que também já faz um bom tempo que se inventou o relógio mecânico? Ao que tudo indica, o relógio mecânico foi uma invenção do Oriente. Não se tem certeza se foram os chineses ou os árabes que inventaram, mas se tem registros de relógios mecânicos nessas regiões logo no comecinho do século oitavo, depois de Cristo. Aqui no Ocidente, os créditos vão para o Papa Silvestre II, como o inventor do relógio mecânico, lá pelo século XI. Música 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 O relógio foi se aperfeiçoando. E por volta de 1500, em Nuremberg, na Alemanha, registrou-se o primeiro relógio de bolso. Esse, apesar da gente não usar mais, acho que a gente tem bastante familiaridade com ele. Porque já vimos muito, tanto em filmes de época, ou talvez até na nossa casa, como relíquia de algum antepassado nosso, né? Hoje em dia, dá pra brincar que a gente também usa relógio de bolso. Quem que você conhece que já não usa mais relógio de pulso e só anda com o reloginho do celular no bolso, né? Música Mas enfim, o relógio de pulso não foi inventado por Santos Dumont, sabia? Santos Dumont apenas o popularizou entre os homens, no início do século XX. Porque até então, o relógio de pulso era um adereço extremamente feminino. Mas o relógio de pulso já havia sido inventado lá no início do século XIX, por um relogioeiro mesmo. Música Depois do relógio de pulso, inventaram o relógio de pêndulo na Holanda, pela necessidade de uma medição de tempo mais precisa. O relógio de pêndulo depois foi superado pela tecnologia do quartzo e mais tarde pelo relógio atômico. Música Mas o relógio de pêndulo sempre manteve seu charme e por isso perdura até hoje. Ele tem grande valor estético e artístico. Música Acho que o relógio de pêndulo mais famoso que a gente conhece é o Big Bang, que os ingleses tanto se orgulham e tornou-se um símbolo da pontualidade britânica. Música Mas na nossa casa a gente gosta mesmo é de ter um relógio cuco, que é um relógio de pêndulo que também foi inventado lá na Alemanha. A região da Floresta Negra ficou popularizada pelos relógios cuco, mas na verdade ele foi inventado um pouco tempo antes na região da Baviera. Música Hoje em dia o ápice do desenvolvimento do relógio é o smartwatch, que nada mais é do que um relógio de pulso computadorizado. Ao relógio foi acrescentado outras funcionalidades de sistemas operacionais, e que é a febre do momento, né? Música Mas você sabe qual é o relógio que eu mais gosto e que eu mais confio? É o meu relógio biológico. Se eu sigo com a minha rotina certinha, ele nunca falha. Não me deixa atrasar, não me tortura cortando meu sono com despertador, e a rotina do meu dia fica perfeita. E você, como anda o seu relógio biológico? Pelo meu aqui, me parece que está quase na hora do bate-papo acabar. Ah, que pena! Está tão bom, mas o quadro já está quase pronto. Saiba que você pode ter essa pintura em diversas formas de reprodução aí com você, através da loja online do Pinturama. O link está aqui embaixo na descrição. Vale a pena dar uma olhadinha lá, tem muita coisa legal. Música Bom, vamos ver como o quadro ficou? Curtiu? Se inscreve, compartilha, comenta. Me dá uma sugestão do que mais você quer me ver pintando. Música Continue assistindo, até a próxima! Música Música